O Navio Negreiro, Castro Alves, parte 1 Estamos em pleno mar, doldo no espaço, brinca o luar, dourada borboleta E as vagas após ele correm, cansam como turba de infantes inquieta Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro O mar em troca acende as ardentes constelações do líquido tesouro Estamos em pleno mar, dos infinitos ali se estreitam num abraço insano Azuis, dourados, plácidos, sublimes Qual dos dois é o céu, qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas Veleiro briga e corre a flor dos mares Como roçam na vaga as andorinhas Donde vem, onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande o espaço Neste Saara, os corséis o pó levantam Galopam, voam, mas não deixam traço Bem feliz, quem ali pode nesta hora Sentir deste painel a majestade Embaixo o mar, em cima o firmamento E no mar e no céu a imensidade Oh, que doce harmonia traz minha brisa Que música suave ao longe soa Meu Deus, como é sublime um canto ardente Pelas vagas sem fim goiando à toa Homens do mar Ó, rudes marinheiros, tostados pelo sol dos quatro mundos Crianças que a procela calentara No berço destes pélagos profundos Esperai, esperai, deixai que eu beba Esta selvagem, livre poesia Orquestra, é o mar que ruge pela proa E o vento que nas cordas assobia Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pavido poeta? Ó, quem me der acompanhar-te à esteira Que semelha no mar, doido cometa Albatros, albatros Águia do oceano Tu, que dormes das nuvens entre as gasas Sacode as penas, leviatando o espaço Albatros, albatros Dá-me estas asas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.